Qual era os motivos mais frequentes dos mandantes? O que acontecia para eles mandarem? Ah cara, tinha de tudo. Tinha de tudo sem imaginar. Tem um caso, por exemplo, que foi um dos primeiros casos que ele matou. Não, não, não foi ele que matou, foi o Tico que matou. O Tico contando para ele. Que foi por causa de uma briga de futebol. No jogo o cara deu uma porrada no outro, não gostou, mandou matar, o Tico foi e matou. O dentista, né? O dentista. Isso, tem no filme essa cena, é muito boa. Tem no filme. Tem casos, assim, tem um caso que também está no filme, que é uma cena muito, muito, muito bacana, cara. Que quem faz é o Matheus Nathagalli, que é brilhante, né? Que é um caso que também está no livro, História Real. Que ele matou uma mulher. Ele matou a esposa do cara. O cara contratou o Júlio para matar a própria esposa. Por quê? Porque a mulher tinha descoberto que o marido estava traindo ela. E aí, para se vingar do marido, a mulher matou o filho do casal. O bebê de três meses. Que o pai adorava a criança. Aí, descobriu que o cara estava traindo ela. Pegou o bebê e matou. O bebê afogado. Sabe aquelas banheirinhas de plástico de criança, de bebê? Uma bacia, né? Uma banheirinha daquela ali de plástico. Matou o bebê afogado. E aí, o cara chamou o Júlio e contratou o Júlio para matar a esposa. Mas falou para ela assim, mas eu quero que você mate ela afogada. Que nem ela mata o meu filho. Então, assim, vou deixar um tonel cheio d'água no quintal. Você mata ela afogada para ela sofrer que nem meu filho sofreu. E o Júlio falou, não, cara, assim eu não faço não. Não mato ninguém não. Afogada, é só uma tortura, violência. Eu faço não. Eu dou um tiro e nada, acabou. Não, não quero. Tem que ser afogado. Um dos códigos do pistoleiro que está no livro é que não pode ter violência. Não pode bater e tal. Não, não, não tem não. O Júlio falou que eles tinham cinco mandamentos. Um deles é não matar a mulher grávida. Não matar outro pistoleiro. Não fazer nenhum serviço fiado, porque não dá. Você mata o cara e depois vai receber o dinheiro e não paga. Você matou o cara de graça. Não fazer fiado. Não matar ninguém dormindo. Que estranho isso aí, porque eu preferia morrer dormindo, eu acho. É, ótimo. Não matar ninguém dormindo. E o outro, eu não lembro qual é, cara. Mas não tinha o da violência que não podia bater e maltratar e tal? Tem um que não pode roubar. Ah, é verdade. Não roubar os bens da vítima. Você não é ladrão, você é assassino, entendeu? É porque quando eu vi assassino, eu achei... Será que ele não está... São cinco mandamentos, né? Não roubar, não matar a mulher grávida, não matar outros pistoleiros, não fazer fiado e não matar ninguém dormindo. São esses cinco. O lance dele com a tortura é porque ele não gostou de ver ninguém sofrendo assim. A tortura sempre fez muito mal a ele. Desde a época do Araguaia, né? Começou lá no Araguaia. Começou com um genuíno, esse trauma que ele tem com tortura. Mas aí o cara falou, não, só quero que se for assim, oferecer uma grana boa pra ele, ele pegou o trabalho. E aí, matou a mulher. Então, esse caso foi que o cara mandou ele matar porque a mulher matou o próprio filho, né? Então, cara, os motivos são os mais... Tem um também que tem uma cena muito bacana, cara, no filme, que inclusive quem faz essa história é o ator Augusto Madeira, que é um cara brilhante, que viria aqui comigo hoje, infelizmente surgiu pra ele, é uma gravação de última hora, que é um cara que ele mata porque o cara pegou o dinheiro emprestado com um empresário comerciante lá na cidade e não pagava, né? E aí o cara mandou contratar o júri pra matar o sujeito, né? O cara não paga, então vai morrer, né? E aí, essa cena é legal porque foi nesse dia que ele conheceu a mulher que seria a esposa dele, né? Ele chega, o cara, ele segue o cara, o cara tá num bar, bebendo muito, bebendo pra caramba e ele chega no bar e o Júlio tá com a camisa do Flamengo, né? No filme não tem a camisa do Flamengo, mas na história real ele tá, que ele era flamenguista, né, o Júlio. E aí tá no bar, já tinha conhecido a moça, né, do bar, balconista, com quem ele iria casar, não sei o que, conheceu, conheceu um pouco com a menina e ficou de olho no cara que ele ia matar, né? Aí o cara leva, essa cena tá num livro muito legal, o cara vai no banheiro, a vítima dele, né, quando volta, olha pra ele e ele tá com a camisa do Flamengo, né? Aí o cara olha pra ele e vai andando na direção dele e ele acha que o cara sabe quem ele é, acha que o cara desconfiou alguma coisa, aí ele já põe a mão assim na cintura pra pegar a arma, né? Tá preparado já. Aí o cara acha que é bem perto dele assim, abre os braços e fala, Flamengo, Flamengo! Aí abraça o Júlio, entendeu? O cara bêbado pra caramba. Aí conversa ali um pouco, sei o que, aí o Júlio convence o cara a ir embora, vamos embora, sei o que, eu saio daqui, vamos pro outro bar, sei o que, eu te levo, o cara tá bom, tá bom. Aí saem ele e o cara saem do bar juntos. E na história real, o cara sai do bar cantando o hino do Flamengo. Flamengo, que tem aquela frase, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, né? No filme a gente não pôde usar isso porque tem a questão de direitos autorais na música. Então no filme, o Augusto Madeira, o ator que faz o papel da vítima, ele faz um negócio brilhante, cara. Ele narra como se fosse um gol do Flamengo, sabe? Ele sai narrando, narrando e na hora do gol, o Júlio dá o tiro nele, mata ele. E na história real, o cara tava cantando o hino do Flamengo. E quando o cara cantou, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, aí o Júlio matou o cara. E como é que ele te conta essa história? Ele conta rindo, ele conta sério? Ele canta normal, ele canta normal, assim. Porque isso é uma puta ironia do discípulo. Ele conta nem, quem ria era eu, ele contava, eu ria, vim, isso estava muito louco. Aí ele ria depois, entendeu? Aí ele percebia. Aí só então ele percebia que a coisa era muito maluca, né, cara? Aí ele percebia.